Nem tá com tanto tempo que eu fiz um vídeo desse e eu já esqueci até como é que liga o programa, véi. Mas enfim, aqui é o Igor e essa é a quinta parte do detonado do mendigo do jogo Ultra Red Beast de Playstation 2. E pra você que não viu o episódio anterior, aqui vai o resumão. Codo e nome. Peixe e bola gato. Churrasqueira controle remoto. Capítulo número 1, liga. Ligou. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. Isso aí, pegamos uma transformação nova, a do Minotauro, que como eu dizia é uma das minhas prediletas, mas nem deu tempo de pagar pau pra ele. Mas isso a gente faz durante esse vídeo, então bora lá. Minotauro A gente tinha matado o Gabiru alado e com essa transformação foda, a gente vai ter o elemento do fogo ao nosso lado. Vamos tocar fogo em geral. Já vamos aprender a usar essa habilidade bem aqui. Tá vendo essas dinamites? É só soltar o especial do Minotauro, que esse lança chamas, que elas vão explodir e agora a gente tem um atalho pra área 9. Mas antes de prosseguir, a gente volta aqui bem rápido, só pra pegar os dados do Minotauro. Vamos colocar uns pontos de Noma nele, só pra terminar o combo de quadrado mesmo. E a partir de agora, vamos juntar pontos pra pegar esse combo aqui, o Burning Nova, que é uma explosão que faz dano nos inimigos que estão ao redor desse corno. Mas isso eu vou mostrar depois. Vamos seguindo pra área 9. Agora na área 9, a gente vai voltar lá pro começo da área do Checkpoint, aquela parte onde tocou a cutscene. Aqui temos informação sobre aquele ilusivo chip de nome que o Brad está procurando. Parece que ele quer pôr as mãos no chip do Dragão, que segundo esse documento é uma das criaturas mais poderosas que já andou na Terra. Agora a gente vai seguir pra área 11, que está trancada, mas agora a gente pode resolver essa treta. Esse caminho que bloqueia a passagem, ele está vazando em gasolina, então a gente vai se transformar em cornudo bem aqui. E mandar uma baforada de fogo pra explodir ele. Aqui no comecinho mesmo, nos transformamos em Harambe pra tirar esse carro e matar esses bichos intoxicados só pra pegar uns pontos. Porque como eu falei, a gente vai precisar. Essa área 11 não é mole não, eu já usaria esse jogo infinitas vezes e volta e meia eu ainda morro por aqui. E por volta e meia eu quero dizer quase sempre. Essa parte ali tem esses abutres sujos bem aqui. Fica mais fácil usar o lobo pra você desviar e atacar. A Gertrude é uma boa pedida aqui também, desde que você não fique parado. Caminho aberto pra mais uma sala. Essa sala aqui de baixo, que tem esses peixes de costão, usar o cornudo aqui é uma boa ideia. Mas ele ainda está meio fraco e sem combos, então eu usei o lobisomem mesmo. Nessa parte da piscina vamos de tritão quebrando essas paradas aqui pra pegar pontos. Aqui temos um segredo. Nessa rachadura bem aqui, você dá um tiro carregado que ela vai quebrar. Aqui você entra na maciota, porque temos mais um fresco pra matar. A frescura desse aqui é ser bem duro de morrer. Você já entra com ele na mira, fica bem perto dele e aperta no quadrado a todo instante. Não perca muitos tiros não, porque senão não vai dar tempo de matar. Com ele morto, ele vai dropar um anabolizante bem gostoso, mais um genoma N. E esse aqui eu vou colocar no tritão. Porque tem uns frescos lá pra frente pra matar debaixo d'água que não vão morrer se o tiro do tritão não estiver mais forte. Continuando no caminho normal, a gente tem esses bichos aqui que eu nem sei o que diabo é. Eu só sei que eles usam o elemento terra e que usar o lobisomem ou o harambe é uma boa pra lutar contra eles. Parece que a gente já juntou ponto de genoma o suficiente pra pegar o Burning Nova, pra colocar no cornudo. E vamos fazer justamente isso. Agora sim, rapaz. Vamos expulir esses arrombados. Vamos voltar pro caminho certo do jogo. Bem na entrada da área 12 a gente salva, porque temos mais um chefe pra matar. O nome dele é Ozzy? Codinome. Pantera Risadinha. Graças ao pai por essa Gertruda tá no modo super saiyajin, porque a gente já vai usar ela de novo contra o Risadinha aqui. A estratégia é o seguinte. Fugindo da Gertruda, você vai ficar voando meio que pra cima e pra baixo esperando a Pantera Risadinha fazer a mira. Quando ele mirar e começar a soltar essa fumaça, você sobe ou desce pra desviar. Aí você chega um pouco perto e ataca usando as penas. Nessa primeira parte é só isso mesmo. Você só fica esperto pra desviar quando ele for pular pro meio da sala. Depois de tirar a primeira barra de vida, ela vai vir com a apelação. Mas agora a gente tem um cornudo e uma defesa de aço. Segurando o X, você vira uma estátua de ferro e o que te atacar vai se ferrar. Você espera a Risadinha vir com tudo, se transforma em ferro, ela vai bater e se fuder. Com ela caída, a gente chega perto pra terminar com o combo. Pra bater nela, você pode usar tanto o Harambe quanto o cornudo aqui. Lembrando que o especial do Harambe faz um dano incrível, mas o ataque normal do cornudo bate mais. Então fica a sua escolha. Risadinha morreu e dropou um genoma de aprendizado. E esse a gente vai colocar no cornudo. Esse genoma de aprendizado vai servir pra gente dar uma corrida segurando o botão de quadrado. Essa corrida é um ótimo ataque, cara, que você sai destruindo tudo que tem pela frente. E também serve pra destruir alguns obstáculos. Bem aqui a gente tem essa porta emperrada e a gente já vai usar pra destruir. Nessa parte, ainda com o cornudo, você vai usar a defesa de aço pra parar esse pilar e abrir o caminho. Você usa o lobisomem pra destruir esse computador pra tirar essa barreira do caminho. Bem aqui, usamos a pedra do Harambe pra destruir o computador. Quando chegar nesse elevador, vamos de Gertruda. Aqui na água, vamos de Tritão pra destruir um obstáculo. Quando ele for destruído, podemos voltar. E na volta, vamos ter uns inimigos intoxicados pra matar. Essa parte você usa a forma normal pra operar esse computador, que vai abrir uma ponte. E depois você usa o cornudo pra destruir essa porta emperrada. Eu pulei algumas partes porque eram só uns inimigos intoxicados. Mas quando você chegar aqui nessa parte, onde parece que não tem nada, você usa a Gertruda pra voar. Aqui a gente vai no savezinho maroto. Já sabe o porquê, né? Bora lá ver. Eu sabia que você ia vir. Esse é o dragão. O herói legendário da destruição. Você não vai ter. Você ainda sente a dor da perda que eu lhe dei? Venha. Deixe-me deixar você fora da sua misericórdia. Adoraria ter uma estratégia pra te ensinar, cara. Mas acontece que esse depravado desvia de quase todos os ataques. O que eu faço é o seguinte. Já que ele desvia da maioria dos ataques, a gente vai precisar usar uns combos rápidos. Então é bom ir de lobisomem. Primeira parte sem segredo. Só o lobisomem atacando bem rápido e agressivo. E usando a sarrada sempre que tiver especial. Até tirar a primeira barra do life dele. Quando ele perder a primeira barra de vida, ele vem naquela apelação gostosa, né? Ele vai se acovardar e ficar de longe dando especial. O que você faz é o seguinte. Você se transforma em cornudo e usa a carreira pra destruir esse pilar que ele fica em cima. Você fica aqui atrás dessa máquina esperando a corrida carregar e bate no pilar. Repete isso três vezes. Na terceira vez, assim que quebrar, já aproveita pra dar uma chifrada quando ele for caindo. Que ele não tem como desviar. Depois voltamos pro lobo e o esquema é o mesmo da primeira barra de vida. Você bate nele com um combo rápido até matar. Uma luta até a morte do lobisomem contra o tônio tigre. Essa cutscene que toca quando a gente vence mostra que, na verdade, a vilã era Anastasia o tempo todo. Pelo menos o Brad fala isso, né? Mas agora a gente vai pegar o que é nosso por direito. A transformação de dragão. O jogo passou o tempo todo pagando pau pra esse bicho, cara. Agora eu tô imaginando aí como deve ser. Beleza, agora sem zoeira. Pois é, um dorgão que solta um choque. O bicho tem resistência a trovão, choque e eletricidade. E essas paradas de energia aí. Vamos usar ele bem aqui pra passar por essa barreira de eletricidade. E isso aqui é um atalho de volta à área 11. Aqui nessa parte a gente usa o dragão pra ultrapassar essa barreira e matar uns inimigos intoxicados. Agora eu vou dar uma parada com o gameplay de fundo aqui pra explicar o que vem por aí e o que a gente vai fazer. O que vem por aí são as últimas áreas do jogo, né? Mas eu, que jogo lixo e pequeno. Não, ferinha, que é isso. Eu falei que não queria dar muita volta, então eu deixei o detonado bem linear. Eu parei de mostrar onde tinha os dados, quais os inimigos iam dropar dados, pra dar uma diminuída no tamanho dos vídeos. E também porque eu vou fazer um vídeo separando, mostrando tudo isso aí. Agora, a gente deixou muita coisa pra trás, cara. Quase um jogo inteiro. Então, vendo que o final do jogo tá perto e a gente tem a maioria das bestas pra abrir os caminhos e passagens secretas, vamos dar uma volta enorme. Vamos voltar lá pro começo do jogo, cara. Isso mesmo. Ou seja, o jogo tá perto de acabar, mas ainda tá longe de acabar. Deixando claro que eu vou mostrar só as áreas secretas pra pegar pontos de Noma e alguns Unix. Porque todos os Unix eu vou mostrar em um vídeo separado também. Esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou dividir essa volta que a gente vai dar no próximo vídeo também. Ou seja, metade dessa volta vai ser nesse vídeo e a outra metade vai ser do outro. E no outro também eu já mostro o último chefe. Então vamos lá, do comecinho de novo. E no outro também... E no outro também... E no outro também... Tchau, tchau. 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 Tchau.